Um dia conheci um menino Nem sempre a sorte sorriu Pedágios pra mais de mil Era pagar pra viver E o menino chorou E o menino sorriu A mão de Deus amparou As vezes que ele caiu E o menino lutou E o menino venceu Muito obrigado, Senhor Esse menino sou eu Não queira duvidar de um menino Quando ele diz que vai ser alguém Eu aprendi a lição Seguindo o coração Querendo ir sempre além E não se chega lá com mentiras E não se chega lá sem amor Tem que ralar pra vencer E as vezes até perder Pra se fazer vencedor E o menino chorou E o menino sorriu A mão de Deus amparou As vezes que ele caiu E o menino lutou E o menino lutou E o menino venceu Muito obrigado, Senhor Esse menino venceu Esse menino sorriu Esse menino sorriu E o menino sorriu E o menino sorriu Muito obrigado, Senhor Esse menino sou eu Muito obrigado, Senhor Esse menino sou eu Eu venho E o menino sorriu E o menino sorri E o meninofor E o menino sorriu E o menino cue